Saio de aqui, vou direitinho à escola dos meus filhos de Paulo, estemos no avião para o bali, vamos os três, malas e bagagens, e deitamos-nos lá numa espetizadeira a apanhar o selim e a ver uns batidos, no caso deles, a ver uns morritos. É um pouco semelhante a isso, para já acho que era viajar por todo o mundo, tirar um ano e lá está, continuar a viajar, tratar por vários países, conhecer várias culturas. Tanto certeza que veio da minha mãe, e ela dá-me muito, está-me sempre a dar na cabeça, como se eu ainda tivesse, ainda fosse pequenina, e precisamente o último conselho que a minha também me deu, já com 32 anos estou a ter juízo. Sim, eu acho que o maior conselho, se calhar também vem aqui dos meus pais, e tem a ver mesmo com esta questão de sermos sempre fiéis aos nossos princípios, e eu acho que isto é algo que eu levo para a vida. Quando... Quando... Não, tenho muita coisa, que é uma coisa boa, mas... Olha, estou muito orgulhosa de vir de uma área que não tem nada a ver com tudo isto que nós fazemos todos os dias, e ter-me sido ensinado tudo e eu ter conseguido hoje ser uma recruter que eu nunca pensei que seria. Portanto, é uma maior achievement, é ter-me dado esta oportunidade de eu hoje fazer uma coisa que eu antes nunca sabia fazer. E portanto, sim, estou muito orgulhosa de tudo o que eu consigo hoje fazer aqui na Afiniti. Ao final de tantos anos, ter comprado uma casinha em Lisboa, que foi agora na Febre, talvez isso sim. E me ter tornado, acho, uma boa pessoa como sou. E tenho que agradecer imenso aos meus pais por isso. Nós também agradecemos aos teus pais. O fato de eu ter conseguido tirar a carta de condução, eu tive muito tempo em que eu andei a adiar, 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 mas atenção, isto tem uma explicação, ok? Não foi adiar porque eu quis. Eu já fui atropelada três vezes e então não tinha medo. Qualquer música, eu sou daquelas técnicas que vai no carro, com a música aos berros e a cantar com as coisas que vai na rádio. Portanto, e muitas vezes nem sei a letra. E qualquer coisa eu me peguei a cantar. Olha, ainda vou ter que ter que conseguir aprender a andar de bicicleta primeiro do que a minha filha, porque eu não sei andar de bicicleta. Fico a saber. Não consigo, não me ajeito e, portanto, é o maior desafio que eu tenho agora à minha frente, é conseguir andar de bicicleta para ensinar a minha filha. Foi, acho que, estar a estudar na faculdade e ter três trabalhos ao mesmo tempo, acho que foi, assim, o maior desafio. Ah, obviamente, saber programar. Que, assim, já fico, saber as linhas de código e tudo, acho que sim, acho que era saber programar. Claro, é a sua graça, mas enquanto aparecia, estava por aí, nos mãos mais altos. Sim, escolhia voar. Eu ia ver um cafézinho com Fred e Mercury, ou eu acho que... Ah, levando um barrigo! Eu ia com o Chris. Eu ia com as duas, Chris e Chris e Freddy. Sim, 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 sim. Mas, na perspectiva de poder ter uma oportunidade, ou seja, ia escolher alguém como é, tipo uma obra, ou alguma coisa do género, ia tentar ao máximo que esse café fosse uma oportunidade para eu arranjar um grande emprego, ou assim mudar a minha vida, praticamente, seria mais para ele? Deixar o Fred e o Mercury com a... com a Chris, para os conversar os dois sozinhos. E eu acho que tomava café com os meus avós, para lhe contar como é que as coisas estão hoje. Acho que gostava, era capaz de ser giro. Pessoas que já não estão cá, não é? Que já não, pelo menos fisicamente, e dizeres, olha, já fiz isto, já fiz aquilo. Gosto de recrutas. Está lá, tem que dar-lhes um bocadinho, sim. Mostrar-lhes a vida que temos hoje em dia. Acho que era giro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.